Termina amanhã o prazo para as pessoas jurídicas quitarem os débitos nos parcelamentos do chamado refis da crise. A empresa que perder o prazo terá o pedido de parcelamento cancelado e só poderá pagar os débitos quem estiver em dia com os pagamentos das prestações mensais vencidas. Todos os detalhes estão na internet.